Graça e paz, provo de Deus, a eu aqui de novo, Pastor Everaldo, trazendo novidades para vocês. Hoje eu quero falar de um assunto que me deixou um pouco triste, mas a gente tem que falar desse assunto aqui. Antes de começar, deixe seu comentário, crítica ou sugestão, compartilhe nas redes sociais, tá? Facebook, WhatsApp, se inscreva, é claro, para você me ajudar a bater a marca de 5 mil inscritos. E vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos lá, roda a vinheta! Bom, queridos, não tem como falar desse assunto sem usarmos a Bíblia como base, pois ela é a bússola do cristão. Vamos então um texto da Palavra de Deus, que está em 1ª Reis. 1ª Reis 19, 2 diz assim, Porém, 1ª Reis 19, verso 4, conta como Elias ficou tão amedrontado, e fugiu de Jezabel. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A Bíblia não diz exatamente que Elias teve depressão, mas mostra que num determinado momento de sua vida, ele foi atingido por uma profunda aflição. O profeta ficou tão deprimido que chegou a desejar a morte. Alguns estudiosos defendem que não há elementos suficientes no texto bíblico que indiquem de forma incontestável um quadro clínico de depressão. Outros, porém, sugerem que alguns sintomas apresentados por Elias, como seu profundo descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes de que o profeta teve depressão. A questão é que a depressão é um mal que ainda hoje é cercado de tabus e mistérios, desde suas causas até a extensão de seu impacto no doente. Sabe-se que todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, passam por momentos de grande tristeza que os deixam deprimidos. Mas esse tipo de tristeza transitória é acertadamente distinguido pelos especialistas daquele tipo patológico, crônico e decorrente. As pessoas que não possuem depressão acabam superando a tristeza e a aflição. Já aquelas que sofrem de depressão permanecem constantemente afringidas. Diante disso, muitos intérpretes bíblicos sugerem que provavelmente Elias sofreu de uma tristeza transitória, já que nas demais referências bíblicas ele não parece sofrer de tristeza crônica. Com esse pequeno estudo sobre Elias, o profeta, vou com breve palavras deixar meu comentário sobre um pregador dos judeões missionários, chamado Adeudo Costa. Adeudo Costa era ex-mendingo. Pregou inúmeras vezes num evento popularmente conhecido como judeões. Mas sabemos que ninguém é perfeito, nem super-herói. Por esse motivo, ele e muitos outros pastores, cantores e membros hoje se encontram caídos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possai suportar. A ceia de Cristo e a ceia dos demônios. 1 Coríntios 10 ao 13. Muitos usam essa palavra muito conhecida, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quero aqui deixar bem claro que essa palavra não existe na Bíblia. Porém, em Salmo 145, versículo 14, há uma palavra semelhante, que diz assim, O Senhor sustenha todos os que estão a cair, e levanta a todos os que estão abatidos. Uma das coisas muito importantes que o pastor Adeudo Costa fez, foi reconhecer o erro e confessar seu pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandonam e encontra misericórdia. Provérbios 28. É por esse motivo que acho que o Adeudo merece nosso respeito. É claro que muitas pessoas estão criticando, porque tem muita gente fazendo essas coisas. Tem muitos pastores com esses pecados escondidos, mas de Deus ninguém esconde nada. Isso é fato, querido. De Deus ninguém consegue esconder nada. Segundo fontes seguras, Adeudo Costa está internado em uma clínica em São Paulo, se tratando de drogas e possível depressão. Depois de perder a família e bens, olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem dá socos no ar, mas esmurro meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 26 ao 27. Isso é interessante porque, quando Paulo está falando essas coisas, Paulo tinha noção, que ele era um homem muito conhecido, muito usado, muito abençoado por Deus, mas poderia cair em tentação. Porque a tentação, ela sobrevém. O diabo vai tentar. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas o diabo tenta. Deus prova. E se porventura, aconteceu alguma coisa com o homem e ele caiu, não foi provação, mas tentação. Isso é diferente. Deus prova, e a prova de Deus não deixa cair. Mas a tentação de Satanás, essa deixa cair. Se você caiu, meu querido, não foi provação, foi tentação. Está certo? Para terminar, eu gostaria de pedir a vocês, pastores dos gideões e de igrejas espalhadas pelo mundo, que estão em pecado e não confessam para receber perdão e misericórdia. Jesus está voltando, amado. Arrepende-se enquanto há tempo. Pastor Adeildo Costa pediu perdão, se arrependeu, confessou e muito mais colocou nas redes sociais para as pessoas opinarem. E agora está aí, eu vou até colocar para você dar uma olhada, um site onde ele está ali pedindo que as pessoas o acompanhem no seu tratamento. Mas, quantas pessoas estão pecando e não estão confessando? Quantas pessoas estão nos altares? Há alguns irmãos que dizem ainda que se o cara pregar nas igrejas, estiver em pecado, ele vai cair e vai morrer no altar. Mas eu digo para você hoje, e tenho prova disso, que o altar é você. Você é templo do Espírito Santo. E se você não caiu no altar, é porque o Senhor espera você no dia do juízo. Porque é lá exatamente que vai acontecer tudo o que o Senhor quer fazer com aqueles que são rebeldes e insensíveis ao Espírito Santo. Mas eu digo para você no dia de hoje, se você pedir perdão, confessar o seu erro, o Senhor pode te levantar numa nação onde muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra. Então se levante. Não estou aqui para julgar ninguém. E eu estou aqui para dizer que se você caiu, levante-se e comece uma nova história na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Se inscreva no canal se você gostou desse estudo. Não foi, na verdade, um estudo. Foi só uma reflexão baseada na história de Elias e na história do meu querido pastor Adeus do Costa, amigo da gente. Mas que você entenda que se você caiu, Deus tem poder para te levantar. Abra o coração. Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva aí. Segura, afunda.